Dentre as calamidades que, periodicamente, assolam a terra, destaca-se a fome como remanescente do primarismo evolutivo na área social em que se encontra a criatura humana. Em uma sociedade civilizada, na qual alguém morre pela fome, o desrespeito à vida e a dignidade humana desapareceram por completo. A fome sempre desempenhou papel preponderante na cultura dos povos, tornando-se célebres pela sua hediondez, os períodos em que se manifestou no Egito Antigo e na Idade Média, várias vezes durante as guerras, particularmente a dos 100 anos, e que vem se repetindo nos países pobres da África, da Ásia e das Américas nos tempos modernos. Mas, numa sociedade justa, não poderia apresentar-se, com a rudeza destruidora, o espectro da fome, porque o mínimo direito que tem o cidadão é o de alimentar-se. Mais cruel ainda se expressa o fenômeno da fome, quando se a pode prever e, naturalmente, evitar, ou, pelo menos, tomar-se medidas que lhe diminuam a gravidade, atenuando as consequências terríveis do rastro de destruição que deixa. Não é apenas hedionda a morte pela fome, como também o são os efeitos lamentáveis dela decorrentes, as quais a carência de nutrição do organismo, expressando-se através de problemas de âmbito mental, emocional e orgânico. O indivíduo com fome torna-se violento e agride. Qual ocorre com o animal que sai esfaimado? A caça, sendo pior naquele que vê a família em estertor agônico entre a alucinação e o crime por absoluta falta de pão. São diversos os fatores que respondem pela fome no mundo, dentre os quais a superfície arável do planeta, que é insuficiente para atender às necessidades humanas. O poder aquisitivo diminuto ou quase nulo do povo. O aumento demográfico sempre surpreendente. O pequeno rendimento de produção por hectare. A dificuldade de transporte para os alimentos. As variações climáticas. Demonstração de impiedade incomum é a presença da fome na terra. Por quanto o excesso que é desperdiçado daria para minimizar o fantasma do desespero de milhões de criaturas relegadas ao abandono e à morte. As providências de emergência são úteis, sem dúvida. Tendo, porém, um caráter mais de libertação da consciência de culpa do que mesmo de socorro às multidões desorientadas, cuja face desfigurada assusta os que dormem dementados pelo poder e dissociados da responsabilidade de cumprir com os deveres junto àqueles que os elegeram para as altas funções administrativas. Nesse momento, temendo que os famintos os derrubem da posição que desfrutam. Tchau.